Bem, tentativa número um. Olha, esse é um dia mais que especial pra mim. Mais que especial pra mim, porque eu vejo a minha filha, aquele serzinho, a bolinha peluda, que a gente chamava quando ela era pequena, quando ela era bebê, porque ela nasceu super cabeluda. Ver a minha filha crescer, curtir cada momento, curtir cada etapa. E sempre quando entra na adolescência, depois da adolescência, a gente já começa aquele discurso. Você ainda não tem 21 anos, espera pra fazer 21 anos. Quando você fizer 21 anos, então a gente sempre tem essa expectativa. E ao mesmo tempo a gente, como mãe, como pais, sempre espera que isso demore bastante, né? Porque, como diz o velho deitado, né? Cria asas e voa, e voam alto. E isso é muito legal, isso é muito bom. Fase boa da vida, fase nova da vida. E eu agradeço a Deus, filha, agradeço a Deus muito por sua vida, pela sua história, por quem você é, essa menina alegre, essa menina feliz, essa menina que sempre tem uma palavra, ou sempre tem uma música, ou sempre tem um hino pra cantar. Mesmo naqueles momentos que a gente tá, assim, meio down, ela aparece com alguma coisa nova, e nos faz se sentir tão bem. Então, assim, eu quero dizer, você é super benção na minha vida. Você é uma benção na minha vida. E eu louvo a Deus por isso, porque quando a gente tem um filho, a gente quer ser benção pra vida dele, e a gente espera que ele seja benção pra nossa vida também. E você tem essa conquista, você é benção na minha vida. Sempre foi. Companheira, muitas e muitos momentos, momentos de tristeza, mas principalmente no momento de alegria. Como você alegra essa casa, como você, o seu cheiro tá aqui, as suas coisas estão aqui. E eu sinto muito falta. Sinto muita falta disso. De muitas vezes abrir a porta e ver você aqui, contando com toda a energia, o que aconteceu no seu dia. Mas uma coisa, eu agradeço a Deus, porque você está bem aí, está aí curtindo o seu pai, curtindo os seus amigos, curtindo agora a nova escola, curtindo o trabalho, e Deus te abençoando no trabalho. Nossa, como isso me faz feliz, como isso conforta o meu coração. E como isso me traz alegria, porque Deus tem me feito saber disso e tem me feito entender isso. que é o seu momento, é o seu momento agora de voar, é o seu momento de crescer, é o seu momento de amadurecer mais ainda. Eu louvo a Deus por isso e agradeço ao Senhor, porque eu vejo a minha filha com tantas coisas, com tantas energias, com saúde, com gratidão no coração e principalmente honrando, e principalmente honrando, honrando a mim como mãe, honrando o pai dela, honrando a família, os tios, e todos te amam muito, todos te amam muito. E uma coisa muito legal é porque, mesmo você estando longe fisicamente, nós estamos tão perto, tão grudada, todos os dias, conversando, compartilhando, e nos falando. A tecnologia é uma benção, porque a gente pode se sentir tão perto. Então, minha filha, aqui, mais uma vez, parabéns para você. Lembre-se sempre de agradecer ao Senhor, por você ter sido gerada em amor, por você ter sido gerada por amor e com amor. Isso é uma coisa muito importante para a vida da gente e eu gosto muito de sempre repetir isso para você. Você não nasceu do susto, você não nasceu da escapada, da escapadinha, não. Você foi uma criança planejada, você foi uma criança programada. Então, você nasceu em amor e você nasceu num lar de amor, você nasceu numa família de amor, numa família de respeito. E eu louvo ao Senhor porque você retribui isso com o seu amor e com o seu respeito e com a sua alegria. Então, não vejo a hora de estar aí para te abraçar, né? Estou contando os dias até a minha chegada ao Brasil e eu sei que vai ser uma benção. esse tempo aí com você te abraçando, te sentindo, sentindo o seu cheirinho, né? E lembre-se disso, a sua presença é muito forte aqui nessa casa, é muito forte. E eu louvo ao Senhor por isso, tá? Que o Senhor te abençoe, abençoe em todas as áreas, financeira, emocional, espiritual, social. sei que teus amigos estão aí, um alô para a galera, né? E também com o seu namorado, o Eduardo, que é um menino que a gente tem aprendido a amar também. E eu agradeço muito a Deus por sua vida. Que o Senhor te abençoe, super parabéns, um super beijo da véia, né? Que não está tão véia assim, mas tudo bem, eu sei que é, em amor é em carinho o que você fala, por isso que nunca me incomoda quando você me chama de véia, né? Mas que seja tudo de bom para você, meu amor, e que, mais uma vez, eu peço sempre, todos os dias, por tua vida. Oro muito por você e peço ao Senhor que te abençoe, que triplique os seus anos aqui na Terra, e você é uma herança do Senhor para a minha vida, e que você seja sempre bênção para todas as pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares, e que todos os desejos que estão aqui, ó, guardadão no seu coração sejam realizados, ok? Que o Senhor te abençoe. Beijo gigantão, tá? E happy birthday to you. Amo-te, amo-te, amo-te. Bye! Tchau!